olá gente tudo bem gostando de ter mais um vídeo e vamos continuar aqui então jogaram salda o canal time tem o favor no último vídeo descobrimos então em que o link é um ralha estamos aí derrotamos é o primeiro tempo aí com o tempo da floresta conseguimos o temos várias coisas e agora também agora temos arco e flecha e tem vários itens o próximo lugar onde a gente vai ter que é o o o tempo do fogo então consegui lá bom a gente pode tocar para facilitar nossa vida um pouco um que a gente pode tocar se vê se de tocar a canção da lua mas o que eu toquei aqui vendas sem tocar a canção da luz que acontece não acontece nada então voltar aqui então e o caminho que vocês que vai querer fazer agora no caso é esse mesmo na verdade eu acho que seria mais interessante tocar um minuto da floresta e imus a bom acho que a minha gente vai o tempo da luz então encontro vocês lá morre então chegamos aqui o tempo do tempo né e o que você vai querer fazer na verdade é ir até a master sword você destruiu as criaturas que assolavam o tempo e acordou o sábio mas ainda há outros sábios que preciso de sua ajuda para acordar todos os sábios é preciso tornar-se ainda mais poderoso você pode viajar pelas montanhas debaixo da água e pelo tempo se quiser retornar o seu tempo de origem põe de volta a a master sword no pedestal do tempo fazendo isso você voltará no tempo sete anos chegará a hora em que você terá que retornar aqui rapidamente policinar isto para quando chegar a canção para retornar ao tempo do tempo é o prelúdio da luz você aprendeu o prelúdio da luz enquanto você estiver com a alcarina do tempo e a espada e a master sword será o tempo e suas mãos que nos veremos de novo bom gente eu fiz na verdade eu vi até aqui por causa da essa canção do tempo mesmo é a gente pode voltar no tempo como criança e fazer alguma série de quest algumas coisas que poderia fazer porém é a gente não vai fazer isso inicialmente então inicialmente o que eu vou fazer vai ser aproveitar que eu estou aqui e vou ir lá para a entrada do tempo da floresta e de lá eu vou a caminho do de goron city onde vai estar o próximo parte da nossa quest da linha principal depois em outro momento a gente volta ao link normal ao link criança para poder fazer uma série de quest e já aproveita para fazer uma outra coisa que vai estar disponível também lá no tempo do fogo então encontro vocês lá no bosque perdido bom gente a forma mais fácil de você fazer isso é tocando o minuto da floresta agora que você tem isso daqui vai facilitar muito a sua vida agora com as flechas fica muito mais fácil matar eles e a mesma coisa com esse daqui se você quiser também você pode matar com as flechas é é é eu recomendo que você fique mais ou menos aqui é e o ui doeu essa doeu ou você ainda pode você pode continuar a matar ele, bom, para a gente não ficar perdendo muito tempo, na verdade, na verdade a gente não vai perder muito tempo, a gente vai aqui por cima, você pode pegar uma fada quando você achar necessário, ou você vai aqui por cima, lembra que você pode usar a questão do espantalho, se você ativar ela antes de vir aqui para a floresta, e vamos descer aqui, bom, saindo aqui dessa parte, você pode se perder na floresta, de qualquer forma, e vamos de novo, eu poderia ter feito esse caminho antes, só que eu teria que depois fazer o caminho para ir ao tempo da luz, né, ou ali para poder perder o período da luz, então eu decidi não fazer isso, e vamos seguir aqui, como acho que a gente já veio aqui anteriormente, nesse momento, vocês estão vendo que lá em cima tem um outro Goron, a gente vai ter que parar eles que nem a gente fez com um link normal, porque ele faz parte da nossa quest, né, para poder liberar aí o caminho, então, primeira coisa, empilhe uma bomba, né, ou pegue as suas bombas, você pode parar ele em qualquer lugar, né, lembrando que você ainda não pegou, tem uma água ou desculpa para você pegar ali, e vamos aqui, cadê você, cadê você, ele está indo para cá, vamos acompanhá-lo, é, é, ele não vai ser tão fácil como eu imaginei, bom, caso demorar muito, eu corto o vídeo, Como pode fazer isso comigo? Você é um servo de Ganondorf? O que? Seu nome também é Link? Então você deve ser o lendário herói caçador de Ludongus, né, Link, meu pai é Darunia, você se lembra dele? Ele me nomeou Link, como você, porque você é muito bravo, é um nome legal, eu gostei muito dele, Link, você é um herói para nós, fico feliz em conhecê-lo, por favor, me dê um autógrafo, assine para meu amigo Link dos Gorons, ó, acho que não é uma boa hora para pedir isso, por favor, ajude-me a todos, meu pai, Darunia, foi ao templo do fogo, e tem um dragão lá dentro, se não corrermos, até mesmo meu pai será comido pelo dragão, é melhor você tentar acalmá-lo, se puder, será que, se acalmar você falar com ele? O que gostaria de perguntá-lo? Sobre o dragão, há muito tempo atrás, havia um malvado dragão chamado Volvagia, vivendo nesta montanha, ele era assustador e comia Gorons, usamos a grande martelo do herói dos Gorons, e BUM, destruiu-se desse jeito, é uma fábula muito antiga, mas verdadeira, eu sei, porque meu pai é descendente do herói, todos eles foram levados para o templo do fogo, enquanto eu e meu pai subiu, os seguidores de Ganodorf vieram e levaram todos, todos eles serão comidos por Volvagia, papai disse que Ganodorf viveu Volvagia, aquele aviso aqueles que o seu, posessem a ele, Ganodorf vai alimentar Volvagia com todos eles, papai foi ao templo do fogo sozinho para tentar salvar a todos, por favor, ajude Link, vou lhe dar essa túnica resistente ao calor, e a gente ganhou então a túnica Goron, né, importante, a túnica muito bonita, e ele vai abrir aí a loja, e aquela parte ali que é importante, e vamos vestir a túnica Zora, na verdade a túnica Goron, na verdade, né, então o Link fica vermelho, então ela é resistente ao fogo, então podemos ficar, né, ali dentro da Death Mountain, não tem o tempo que necessitarmos, aqui, vamos entrar aqui então, vocês lembram desse caminho, quando a gente conheceu o Tarunia, e aqui, tem uma, aqui na hora tem um, oh meu Deus do céu, acho que é aqui, não sei se é assim, pronto, a gente descobri, a gente tem que puxar ela, bom, então, o seu filho então que vai tá quente, deixa eu vestir a minha túnica, eu achei que fosse a túnica o problema, não é, então, beleza, agora vocês perceberam que o contador ali, ele para de existir, então a gente pode fazer várias coisas, vamos aqui, ali vocês estão vendo onde a gente pegou a piece of art, e vamos aqui seguir então, bom, se você não tá equipado com o seu Rock Shot, faça isso agora, use o Rock Shot, isso, parabéns, na verdade, equipe o Rock Shot, não sei se dá pra eu, eu acho que é na madeira, não lembro se é na madeira, deixa eu ver se é na madeira, isso, beleza, é algo que cresceu com o tempo, uma verdadeira amizade, um sentimento no coração, que se torna mais forte com o tempo, a afeição da amizade vai logo florescer no virtuoso poder, e com ele você saberá qual o caminho seguir, esta canção é dedicada ao poder do coração, ouça o boleiro do fogo. Já comecei errando. Você aprendeu o boleiro do fogo? Você aprendeu o boleiro do fogo? Bom, então a gente aprendeu aí o boleiro do fogo, ali se você for ver aonde tinha a outra piece of art, se você olhar aqui pra cima, a gente tá na clatera, né, do... coisa, e aqui em cima em algum lugar tem uma piece of art, que é pegada com feijão mágico, então é essas coisas que a gente vai fazer, então agora que a gente já aprendeu aí a canção do... a canção boleiro do fogo, a gente vai voltar lá para o templo da luz, pra... Então, se você quiser então lá, agora a gente vai lá então pro tempo da luz, então vamos trocar por luz da luz e vamos para o templo da luz. Templo da luz, desculpa, templo do tempo. Então você toca, bom, e aqui a gente vai fazer de novo, a gente vai destransformar na verdade. Na verdade aqui vamos fazer duas quests, isso se for possível, tá? Não sei se nesse momento já tá bugado, vou deixar vocês com a cutscene. Então, gente, voltamos aqui a ser o Link Criança. Como você pode ver, as túnicas não funcionam, então já vamos equipar nossos equipamentos aqui novamente. Temos a ocarina, e lembrando que todas as músicas que você aprendeu como adulto, tanto quanto o prelude da luz, funcionam como Link Criança, então vai funcionar bem. Bom, uma quest que a gente vai fazer já, saindo daqui, é uma side quest que é a side quest das máscaras. A gente precisa entregar algumas máscaras para que eu possa ganhar um prêmio, né, então você vai precisar, claro, observar bastante algumas coisas. E se eu mal me lembro, essa side quest fica nessa salinha, nessa coisa aqui. Isso mesmo. Vamos então falar com ele. Hihi, bem fina da loja de máscaras feliz. Lidamos com máscaras que trazem felicidade a todos. Gostaria de ser um vendedor de felicidade? Vou lhe emprestar uma máscara. Venda essa máscara e traga o dinheiro de volta. Se quiser ler o contrato, dê uma olhada na placa à minha direita. Depois de vender todas as máscaras, você se tornará muito feliz. Tenha fé nisso. E vamos começar com a Keton Mask, né? Mordar Jups. E, na verdade, essa side quest é bem interessante, porém, você precisa, claro, explorar o jogo. Tá? E pra onde e quem vai querer comprar essa máscara, se eu mal me lembro, se eu não estiver errado, vai estar lá no Bosque da Luz. Basta tocar o minueto da floresta, que é bom gente voltando aqui, na verdade. E eu me confundi, na verdade, não é no Bosque Perdido, você vai vir aqui até Kakariko. Vocês lembram desse guarda que ele fala que ele trabalha aqui, né? E o filho dele fala de um personagem muito famoso. Então, basta a gente vestir a Keton Mask e falar com ele. Ah, acho que está me disfarçado, senhor herói. Hã? É a máscara do personagem que há algo assim. Ouvi que ele ainda anda muito popular. É o favorito do meu garoto. Máscara aqui e sei lá o que, diga-me de passagem. Você vai vender pra mim? Ah, vamos. Meu garoto vai ficar muito feliz. Você realmente... Você realmente é o senhor herói, haha. Você vendeu a máscara de 10 Jups, por que Jups? Teve um pequeno lucro. Vamos voltar na loja de máscaras e pegar de volta o preço de 10 Jups. E pagar o preço de 10 Jups. Bom, então essa aqui é a primeira coisa. Então, eu vou tocar o prelúdio da luz e vou voltar lá pra gente poder pegar a próxima máscara. Oh, ótimo. Você paga de volta 10 Jups. Muito feliz. E vamos conversar de novo com ele. Bem-vindo. Quanto que ele ganhou a máscara. E agora a gente tem a máscara da caveira. 20 Jups. Vamos pegar ela e... Deixa eu ver. Você pegou a máscara de caveira, aperte C... Beleza. Então, a gente pegou mais uma. E... Aonde a gente vai querer ir, na verdade, com essa... Com essa máscara. Bom... É... No caminho eu explico pra vocês. Bom... Vocês vão querer de novo, na verdade, ir a Kakariko. Tá? Acho que a gente pode até aqui rapidamente. Ah... Se eu não me lembro, não temos nada pra pegar aqui. O guarda vai estar aqui... Fazendo tranquilamente seu dia a dia. E... Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo. Porque... Eu vou até as horas do man. Pegar um... Uma coisa importante. Então... Acho que a gente se encontra lá. Melhor. Bom, gente. O motivo de eu vir aqui. É pra comprar mais feijões. Esses são super populares feijões mágicos. Caso eu não saiba. Eles vão acabar. Super preço. 60 Rupees. Ah... Eu vou... Comprar mais um. Acho que dá pra comprar... No máximo. Eu acho que a gente não vai precisar de tantos Rupees agora. Ótimo. Então eles são super populares. Beleza. Se quiser plantar. Ah... Minha canhoque. Taps de tonalidade. Feijões mágicos. Vou vendê-los pra você. 80 Rupees. Acho que... Estaremos bem. E... Pra facilitar. Eu vou cortar o vídeo. E vou... Até Kakariko Village. Música de Kakariko é muito boa. E... O que a gente vai na hora de fazer. Eu falei pra vocês irem né. Como vocês viram ali. Eu tô com o pote vazio. Então... A gente vai vir até o cemitério. Pra poder... Claro... Ah... Não. Não. Obrigado. Não quero. Acho que depois a gente pode fazer uma quest bem legal depois. Se eu não me lembro. Só depois eu preciso ver como é que é essa quest. Porque essa quest precisa ser feita. É... Primeiro você vai precisar fazer essa quest aqui antes. Vamos pegar aqui as coisas. Embaixo aqui. Vamos só equipar o nosso pote. Vamos já aproveitar e equipar também a Ketons Mask. Ketons Mask não. Lembra que aquela máscara né. No... Ela... Pelo menos eu conheci ela só no... Imajoras. Né. Que ela é uma máscara importante pra você pegar uma... Uma hard piece lá no jogo né. Ela é uma raposa de sete caudas. E vocês estão vendo esse garotinho aqui. Se você conversar com ele. Ele vai falar pra você que... Ele queria ser o... Opa. Então vamos vestir. Vamos falar com ele de novo. Oh. É muito diferente do Sr. Dump. Não é muito diferente do Sr. Dump né. Pera aí. Será que eu tenho que tirar? Deixa eu ver. Garotinhos. Não. Não é muito... Nossa. Que eu errei de novo. Gente. Eu vou... Eu vou... Fazer um corte aqui. Eu vou pro bosque. Bom. Eu me lembrava. De ser ele né. Mas eu acho que. Pra quem a gente vai ter que entregar. Na verdade. Ele está aqui em... Ele na verdade está aqui no... Deixa eu ver. Se é essa máscara. Ou se é uma outra. Ah. Não. É essa aqui mesmo. Não me confundo. São quatro máscaras que tem nessa side quest. E... Gente. Pra quem você precisa entregar. É pro Skull Kid. Então vista a máscara que eu faço com ele. Ai. Tem que pular aqui na verdade. Pra falar com ele. Meu Deus. Hihi. Sobre a máscara. Você não é um garoto Kukiri? Que máscara em comum você tem? Hihi. Gostei disso. Isso me parece um pouco mais fortão. Ei. Por que você não me dá isso? Ah. Tá né. Vou ficar o tempo todo usando isso. E ele te deu dez rupis. Uma máscara custa vinte rupis. Você perdeu dinheiro. Volte à loja de máscaras. Pague vinte rupis pela máscara. E a diferença será do seu próprio bolso. Beleza. Então. A gente fez então aqui. Uma parte aqui da side quest. Então vamos voltar lá. Tocando o que? Pelas luzes da luz. Então. Encontro vocês lá na... Leja de máscaras. Ótimo. Você vendeu. Pague-me de volta vinte rupis. Ótimo. E vamos então pegar... A máscara. A máscara do fantasma. Trinta rupis. Beleza. Você pegou a máscara do fantasma. Um aperte-cê para colocá-la. E... Bom gente. Então a primeira máscara. Você vai dar para o guarda de cacarico. A segunda máscara. Vai ser para o school kid. A terceira. Vai ser para o menininho. Lá no cemitério. De cacarico. Tá gente. É. Eu recomendo você ter trinta rupis. Porque eu não lembro se ele vai pagar ou não. Então. Eu encontro vocês lá no cemitério de cacarico. Bom gente. Estamos chegando aqui no cemitério de cacarico. E lembre-se né. Não. Para encher o saco. Para. Nem se viu o diálogo. Lembre-se que eu peguei então insetos. Então. Lembre-se disso né. Porque você vai precisar pegar os insetos. Também. Então se você não pegou naquele momento. Você veio aqui a primeira vez. Você pode pegar agora. Bom. Vamos equipar então a máscara aqui dos mortos. E essa máscara a gente vai dar para esse aqui. Porque ele quer aparecer o dump. Não faça isso que eu fiz. Porque eu vou ser um idiota. E tire. Ah. Imediatamente. Isso na minha mão. E vamos vestir a. Uau. Dump é o coveiro. Ah. É só uma máscara. Tive um tipo diferente de susto nessa máscara. Em relação a dump. Você vai me dar essa máscara? Com essa máscara. Eu serei como dump. Tome meu dinheiro. Você vendeu a máscara de 30 rupis. Para um garoto. Pelo preço inteiro. E ele pagou tudo. Vamos voltar a loja de máscaras. E pagar 30 rupis. Você vai poder pagar. Pegar o novo modelo de máscara. Então. Beleza. Então ele vai pagar. Essa máscara. Vamos então tocar de novo. Prelude da luz. 30 rupis. Você vendeu. Pague de volta. 30 rupis. Bem vindo. Vai querer uma máscara. E agora a gente tem a. Bunny Hood. Ou a. Capuz do coelho. E ela é uma máscara. Bem legal. A gente não pode usar ela aqui. Ela não tem o efeito né. Lembra vocês que essas máscaras. Elas depois foram retratadas em majoras né. Onde a gente tem o vendedor de máscaras. Que nos ensina aí. Inúmeras coisas no jogo. Né. No majoras. E ali a gente tem. Quatro máscaras que tem no jogo. Eu acho que todas essas máscaras. Tem no jogo original. Tem a Keytons. Tem a. Essa do. A Bunny Hood. Que é essa aqui que a gente está. Tem a. A dos mortos. Que eu acho que são as dos Redeads. E vocês estão vendo aquele cara correndo lá. Então a gente vai encontrar ele. E. Tentar vender né. A Bunny Hood. Aposto que com essas longas orelhas. Posso. Posso. Posso ouvir. Ouvir vozes. Ó. Essas orelhas de coelho. De unidas a lenda. Não me importa o custo. Por favor. Me venda. E. Independente de quanto você tiver na carteira. Ele vai encher sua. Sua carteira nesse momento tá. Meu sonho de tanto tempo. Voltando a vida selvagem. Enfio um ator. Palco. A plateia unidos. Uma máscara de 500 rubis. Mas ele pagou muito mais dinheiro. Do que. Você podia contar. Volte a loja de máscaras. E pegue 50 rubis. Desdinha. E. Beleza gente. Vamos aproveitar. Tocar então. Aqui. As ondas. E vocês estão vendo que a minha carteira está. Cheia. Vocês viram que eu enchei a minha carteira. Lembrando que a carteira. Enche aqui. Vamos tocar. Com a sonda. Proveio da luz. E voltar lá para pegar 50. De pagar o biscoito rubis. E pegar lá. O. Nosso prêmio. Vamos voltar ao tempo. Então. Encontro vocês. De novo. Na loja de máscaras. Bom gente. Então. Vamos aqui falar. Ótimo. Você vendeu. Paga o biscoito rubis. Pela capuz do coelho agora. Muito bem. Todas as máscaras foram vendidas. Sabia que você. Era confiável. Como recompensa. Vou lhe dar. E emprestar essa máscara especial. É a máscara da verdade. É um misterioso. A máscara dos antigos chicas. Essa máscara poderá. Levar a mente das pessoas. É útil. Mas assustador. Porque assustador. Vai saber. Quando crescer. E descobrir o verdadeiro sentido da vida. Uhuhu. Bom. Então. Pegamos aqui. Acho que é. Mask of truth. Aqui. A gente vai. Ter ali. Mais alguma. Algumas coisas ali. E gente. A gente terminou. Então. A side quest. Aqui. Tá. Mas. Não terminamos o vídeo. Pra que ainda. O que a gente vai tocar agora. É. Na verdade. O que você vai querer fazer agora. Se você já pegou. Feijões mágicos. Se você já pegou. Feijões mágicos. Se você já pegou. É. Inúmeras coisas. O que você vai querer. É tocar. O boleiro. Do fogo. Na verdade. E ir lá. Para a montanha da morte. Como link criança. É. É meio complicado. O boleiro do fogo. Então. Deixa eu ver certinho. Bom. Então. Aprendi a tocar aqui. O boleiro do fogo. Tá pressionando a sua tela. E a gente vai. Pro cume. Da montanha da morte. Sim. Como link criança. É perigoso. Mas. O que a gente vai precisar. Fazer lá. Não é complicado. Não vai demorar. Não vai demorar. Muito tempo. Ah. Na verdade. O que você vai fazer aqui. É. Pegar o seu potinho aqui. Lembrando. Eu comprei. 3 feijões mágicos. E. Seria bom. Você comprar. No mínimo. Dois. Então. Se você não tiver dinheiro. Aproveita que você. Pagou aí. Né. Bastante. Eu recomendo que você pegue de novo. Tá. A gente vai para um. Eu me lembrei que você tem um caminho legal para fazer. Deixa eu ver se essa aqui. Eu não lembro se essa aqui tem uma. Outra escutula. Deixa. Essa tem. Beleza. Pegamos aqui então. Coisa. E. Vamos plantar um feijão mágico. Bom. Nesse momento. Você sabe que não. Não deveria estar aqui. Então. Vamos trocar. Vamos trocar pelo dia da luz. Acho que vai ser mais fácil. E. Eu nem vou cortar tanto o vídeo dessa vez. Porque. Eu vou mostrar para vocês um caminho novo. Vamos voltar ao tempo do tempo. Então. O que a gente precisava fazer aqui. Era realmente só isso. Quando a gente tiver como link adulto. Vocês vão ver que. Vai valer a pena. E. Eu vou aproveitar que eu estou aqui. E. Como o templo do fogo. É um templo mais complicado. A gente vai até uma área nova do jogo. Agora como link criança. Para poder pegar mais piece of hearts. Esse vídeo. Deve. Não está ficando tão longo. Mas. De gravação. Ele está demorando bastante. Então. Por favor. Se você estiver assistindo até agora. Deixa um like aí. Para nos ajudar. Incentivar. Né. Porque. Foram. Por enquanto. Já são quase. Provavelmente vai dar mais de uma hora de vídeo. De gravação. De gravação. Mas com a edição. Vai ficar bem legal para vocês. Eu acho que vocês vão ficar. É. Não vai ficar tão tedioso. Como parece. Bom. É. Eu vou acelerar o vídeo daqui. Para também. Para não ficar muito. Muito tempo. Eu acho que o caminho que a gente vai precisar vir. É. Aqui. Ah. Lembrando só. Antes da gente. Deu acelerar o vídeo. Que. Se você não comprou um feijão mágico. Compre. Se eu precisar. E pegue. Tem incenso. Deu acelerar os outros. Bom. o caminho que a gente vai fazer, na verdade, é essa terra aqui. Se eu mal me lembro, aqui nessas pedras tem alguma coisa. Se você tiver o controle com o Rumble, ele aqui vai vibrar, né? Se você conseguir configurar. Aqui não deu certo, mas acho que aqui, se eu mal me lembro, no meio dessas pedras tem um item. Lembra que tudo isso aqui eu lembrei agora que eu tô jogando, tá, gente? Não estava a expectativa disso daqui. E... É, não faça isso que eu fiz. Você vai precisar estourar de novo aqui. E já... Usa o Jeans Fire. E a primeira coisa que você fizer, aonde você cair, usa o Jeans Fire. Ótimo, cuidado ali com a luz. E tem uma vaca, se você quiser pegar leite. E... Vamos aqui equipar... Coça, equipar a nossa... Coisa mesmo que a gente não for usá-las agora. Não sei se é aqui que tem uma Gold Scootla ou o que temos aqui, mas eu lembro que tem algum item aqui importante. E aí Ah, na verdade, é ali, ó. Cuidado com a luz, né? Pra você não... Coisa e o que você tá procurando, na verdade, está ali. Vai dar pra não acertar a vaca. Ela não vai te fazer nada, mas... Ela não tá... Ela não tá te fazendo nada, então não tem necessidade. Você vai pegar essa Kotsukotla aqui. E... Acho que é só isso que a gente tem aqui pra pegar. Também não tem mais nada. E aqui a gente vai entrar... Numa área nova do jogo. Que é bem legal. Ela vai ser bastante importante. Eu acho que ela é mais útil... Quando o Link é adulto do que quando o Link é criança. Mas... Vamos seguir aqui. E a gente tá vindo de dia. Vai ser excelente. Que é... Gerudo Valley. Né? Ou... Onde vive o povo Gerudo, né? A gente vai saber um pouquinho mais da história no futuro. Já tá anoitecendo. Mas eu vou tocar a Canção do Sol aqui. Pra gente poder pegar mais uma Kotsukotla. Esse vídeo tá bem recheado de Kotsukotlas. Né? E... Vamos pegar aqui. Ela vai estar aqui nessa cachoeira. Eu acho que essa aqui é mais uma que vai estar disponível só quando o Link estiver... Quando o Link é adulto do Link é criança. Né? Mesmo os lugares sendo os mesmos. Né? Algumas Kotsukotlas só vão estar disponíveis quando... Quando você... Quando você for criança ou quando você for adulto. E você vai pegar... E você vai pegar... Esse... Coisa. Vai virar e vai... E vai pular nesse precipício. E você vai pôr aqui pra frente. Seguindo aqui. Pois... Seu mal me lembro. Atrás de um... Atrás dessa cachoeira... Atrás dessa cachoeira... Tem uma passagem secreta... Onde vai... Onde vai ter... Deu pra você subir aqui. Deu pra você subir aqui. Beleza. Ah... Aqui vai ter... Uma... Garudo. Você pode falar com ela. Vamos ver. Acho que ela não vai te xingar. Por que você andou todo esse caminho até aqui. O que? Vim só pra perguntar a mesma coisa. Bem... Agora que você está aqui. Poderá também fazer... Uma das melhores coisas. Então... E aí você viu um punhado de terra fofa. E... Bom... Vocês já sabem o que vai ter aqui. Então... Eu vou deixar esse... Eu vou pegar os insetos. Mesmo sendo um pouco desnecessário nesse momento. Acho que a gente não vai ter tanta coisa. Enquanto esse aqui fica aqui. Vamos aproveitar e... Dar uma rolada nessa caixa. E... E... Aproveita que enquanto você vai pegar aqui. Já equipa os feijões mágicos. Pega uma gota escutula. E... Plante o feijão mágico aqui. Acho que esse é o oitavo. Tem mais... Mais dois pra gente poder... Entrar aqui. Mas pode mergulhar aqui na água. Acho que tem mais um. Que é a importância pra quest. E... Descer aqui. Você vai chegar num caminho que você já conhece. Que é o... Laguinho aqui de Lake Hylia. Você vai cair aqui. Você vai cair aqui. E... O que você vai fazer é de novo ir na ponte. Então... Vou cortar o vídeo pra vocês também não precisarem ficar lá de novo. Bom gente... Eu voltei só aqui rapidinho. Vocês viram ali aquele perrete. Não se preocupe. Não se preocupe, tá? O caminho pra vir até Hyrule Field. A Guerrero do Valley. É só sair aqui. Pular aquela cerquinha. Onde a gente pegou a Piece of Heart como link adulto. E vir aqui para a sua... Direita ou esquerda? Acho que é para a sua esquerda. E subir aqui nesse terreninho aqui. A gente vai estar de novo já em Guerrero do Valley. Vocês devem estar ouvindo esse barulho. Aquele perrete que a gente viu ali na imagem. Ele manda... Ele sumuna, né? Três... É... Três coisas ali. E... Mas vocês viram que ele já não está mais aqui. Então... Vamos lá então. E se eu mal me lembro... Bom, a gente está à noite de novo. Então vocês viram que não toca a música. Um pouco triste. Porque fica bem... Bem chato aqui à noite. E... Na verdade você pula de um lado. Você acha que não vai ter nada. E o que você vai querer pular é naquela caixa ali. Parece que não vai dar. Mas na verdade... Vai dar sossegado. E... O que você vai fazer aqui... É dar um chute. E... Coisa. Bom, como eu não tenho mais nada para fazer. O que eu vou fazer é tocar o bolero do fogo. Ou não. Na verdade eu vou tocar a canção do... Vocês vão ver o que eu vou fazer. Melhor. Vou tocar o que eu vou fazer. Vou tocar o que eu vou fazer. E a gente vai voltar como link adulto. Lá no... Tempo do fogo. Ou no cume da Death Mountain. Para que a gente possa... Fazer... Pegar uma... Noutra... Peace of Heart. Antes da gente começar. Né? O próximo tempo. Essas canções aqui de lugares. Ajudam bastante. Lembre-se delas também. Porque alguma série de quests. Vão ser importantes. A gente fazer ela. Também sempre lembre-se dos caminhos. Para você ir para os... Zoros Domain. Zoros Domain. Goran City. Né? Lost Woods. E esse importante também. Para que você... Possa fazer alguns... Algumas coisas. Lembrando que eu já estou aqui com... Coisa do fogo, né? E vamos tocar então o bolero. Of Fire. Bom. Então eu estou tocando o bolero do fogo. A gente vai ir lá para o cume. E... Se eu não me lembro. Não dá para fazer as dungeons. Sem os itens, tá? Que acontecem em cada uma delas. E... Vamos aqui então. Bom. Você vai subir aqui no cristal. Se eu não me lembro. Aqui. Você consegue pegar essa Peace of Heart. Se eu não me lembro. É a única que dá para você pegar. Então não pulir. Não faça comigo pulindo o fogo. Que nem um idiota. E... Você também, né? Não pegou aquela Peace of Heart aqui. Você vai e o Feijão Mágico vai te levar lá também. Tá, gente? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo. Ele deu um baita de um trabalho. Mas... Eu espero que tenha ficado bom. Que vocês tenham conseguido fazer a SideQuest das Máscaras. Vale lembrar. Que... Se você... Tiver fazendo, né? Essa SideQuest das Máscaras. Antes de uma SideQuest. Da Beguns World. Que provavelmente vamos fazer no futuro. É... Ela não vai estar mais acessível. Então se você for fazer essa... SideQuest da Beguns World. Que a gente vai fazer no futuro. Tenha feito pelo menos a das Máscaras antes, tá? Isso é um... Um... Bug. Que acontece. Nessa versão do 64. Eu acredito que a mesma versão. Tanto a do GameCube. Também tem essa... Esse bug. E se eu me lembro do 3DS. Eu não sei se eles arrumaram. Depois eu até vou dar uma verificada. E trago no próximo vídeo. Então. No próximo vídeo. A gente vai encarar então aqui. O... A... O Templo do Fogo. O segundo Templo do Linkaduto. Esse é um pouquinho mais desafiador. Então. Eu espero que vocês tenham gostado realmente do vídeo. E até a próxima. Fui.